Foi realizada pelo Procon uma pesquisa comparativa de preços de produtos para a Páscoa. O levantamento online fez a comparação de preços de 81 itens entre caixas de bombom, ovos de Páscoa e tabletes de chocolates. O aumento foi de 19,53, o que demonstra que a pesquisa de preço continua valendo para que o consumidor faça uma melhor compra dentro do seu orçamento. Além da pesquisa de preços, é importante que o consumidor tome alguns cuidados na hora da compra. Isso vale também para a compra de chocolates caseiros. Antes de começar a pesquisar qual vai ser o seu orçamento para essa data comemorativa. Em seguida, se você vai fazer online, tomar cuidado qual é o site que você está acessando, se realmente é aquele site. Então, colocar o endereço lá em cima, ver se tem o cadeadinho. E aí, começar a fazer essa pesquisa no site, salvar essas páginas com preço, com prazo de validade daquela oferta, prazo de entrega. Então, tudo isso é importante que o consumidor salve, deixe lá na pastinha e vai, então, fazendo essa pesquisa. Verificar valor de frete, o prazo, já falei, de quanto tempo que vai variar de uma loja para outra. E aí, fazer a escolha com calma e com consciência. Boa parte dos consumidores prefere comprar produtos caseiros por serem mais em conta. Mas é importante lembrar que em tempos de altas nos preços, a matéria-prima para confeccionar os produtos também aumentou. Foi uma páscoa que a gente teve que se adequar com o aumento da matéria-prima. E tinha que ter oferta de produtos bacanas, bonitos, de qualidade, porém que os preços não fossem elevados. As pessoas não querem gastar nessa páscoa. Então, produtos que você comprava numa certa quantidade a 12, hoje você paga 22. Isso em pouco tempo. Uma caixa de chocolate que você pagava 240 em 10 quilos, hoje você paga 320, 340. Quando você coloca isso em cada um dos seus produtos, você vê que ele subiu demais. E é um aumento para a gente que é em série, porque eu não tenho só o produto do chocolate. O recheio, os recheios que vão dentro, o topping, brigadeiro, chocolate, enfim, que eu vou pôr em cima, né? Para enfeitar, tem a caixa, porque as pessoas querem entregar um produto bem embalado. Então, a caixa também subiu muito. Uma pesquisa realizada pelo Procon mostra o aumento nos preços das barras de chocolate e dos ovos de Páscoa. Esses preços que superam a média da inflação de 10,35%. Próximo da Páscoa, esses preços podem variar até 224%. Mesmo com preços acima do esperado, as mães pretendem fazer o possível para garantir a alegria da criançada na Páscoa. Tem lugar que está super alto e lugar que vale muito a pena pesquisar. 100 gramas de chocolate com brinquedo minúsculo, mas é a felicidade deles que vale a pena, né? E conta pra mim, você já pensou o que você quer ganhar na Páscoa? Sim. O que você quer? Um ovo de Kinder Ovo. É, e o que mais você quer? Bombom. Muito bombom? Qual que é o seu preferido? Bombom de chocolate branco.